Paz a Deus a todos! Eu sou Alexandre, sou aluno do curso de Regência do Conservatório Imperial. Eu faço o Fórmula de Regência. Essa minha batuta é da Di Rouveri, Monjoso é de Caieiras, que produz ela. Então vamos lá, eu vou reger um hino agora, o hino 415, é um hino composto. E pra mim é um grau um pouco de dificuldade, porque agora que eu comecei a tirar os hinos compostos na regência. Então vamos lá, é um estudo, estou praticando, então se eu cometer algumas falhas aqui, vocês me perdoem. Espero que vocês apreciem essa regência, porque esse hino é maravilhoso. Espero que eu me dê muito bem no estudo desse hino. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um abraço!